Vamos estudar os motores de indução como se fossem motores de corrente contínua. No estator, eu tenho para a fase A duas indutâncias, a própria e a mútua. Só dizendo que eu quero controlar a velocidade desse motor a 1750 RPM e com uma corrente de campo, como se fosse um motor de corrente contínua de 4 amperes. Aqui, entrou carga, cai velocidade. Volta a velocidade. Saiu carga, aumenta a velocidade. Aqui ele meio que se perdeu. Ele não conseguiu ter uma boa resposta de velocidade. Talvez tenhamos que mudar os ganhos dos controladores. Legenda Adriana Zanotto